Bom dia, bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, ao vivo, com reapresentação, às 4 da tarde. E hoje, hoje é terça-feira, hoje é dia 30 de agosto de 2016 e tem comemoração hoje, viu? Hoje é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que é uma doença que pode ser grave, pouco conhecida, mas que acomete 35 mil brasileiros e 2 milhões de pessoas no mundo. Por isso, então, a importância de falar sobre a doença e, principalmente, procurar um médico aos primeiros sintomas, tá bom? Ó, não esqueça que você acompanha o nosso programa pelo site euestocomvocê.com.br. Acompanha mesmo, ao vivo, em qualquer lugar do planeta, você clica em assistir online e aí você acompanha a nossa programação ao vivo pela internet. Ou então, se você quer rever algum conteúdo, rever algum programa, tá tudo arquivado nesse endereço euestocomvocê.com.br. Pra você entrar em contato conosco, mande um e-mail, horageral, arroba euestocomvocê.com.br, horageral, arroba euestocomvocê.com.br. Tem também a nossa página no Facebook pra você curtir, pra você compartilhar, facebook.com.br, horageral. E também tem os nossos telefones, tem um telefone fixo que a produção já tá lá, com a mão no telefone, só esperando você ligar. 3041-6777, 3041-6777, ou pelo nosso WhatsApp é o 981-387-1000, 981-387-1000. Esses contatos são pra você fazer a sua sugestão de pauta, fazer a sua crítica, o seu elogio, fique à vontade, tá bom? O programa é todo o seu, participe. E não esqueça que eu e toda a equipe do Hora Geral estamos com você. E o depoimento ao Senado no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff durou mais de 13 horas. Pois é, a presidente defendeu as opções de seu governo para enfrentar a crise econômica e negou por 16 vezes que tenha cometido crime de responsabilidade. Na fase de interrogatório aplicado pelos senadores, Dilma elogiou os programas sociais do seu partido e criticou o que chamou de machismo nas motivações do processo. A sessão será retomada logo mais às 10 horas da manhã e acredita-se que o julgamento vai até a madrugada de quarta. Para Dilma ser condenada é preciso o voto de 54 senadores. E na manhã de ontem, um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis no bairro Vila Tupi, em Praia Grande. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã e os bombeiros foram chamados para combater as chamas. Como o depósito fica ao lado de um posto de combustíveis, foi preciso isolar parcialmente o local pelos agentes de trânsito. E segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Agora vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Começando com o Jornal Folha de São Paulo. O Jornal Folha de São Paulo daqui a pouquinho tem previsão do tempo. Vamos falar do Jornal Folha de São Paulo que traz para você aqui, olha, presta atenção. Dilma nega no Senado o crime contra o orçamento e volta a denunciar golpe. Está aí a foto aí do plenário, com a Dilma falando e respondendo as perguntas dos senadores. E na iminência do seu veredito, o presidente afastada compara processo de impeachment à perseguição na ditadura. Deixa eu descer aqui um pouquinho a página da Folha de São Paulo para poder ver o que a Folha de São Paulo diz aqui. Em sua defesa no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff disse não ter cometido o crime de responsabilidade e que teme pela morte da democracia caso seja condenada no processo de impeachment. E disse, peço que façam justiça a uma presidenta honesta que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. O discurso da Dilma durou 47 minutos e foi seguido de respostas a senadores e que pode ter sido o seu derradeiro ato na presidência. A Dilma citou prisão, torturas sofridas na ditadura militar e voltou a dizer que é vítima de golpe que resultará na eleição indireta de Michel Temer. O interino afirmou ter acompanhado o discurso com tranquilidade. E a petista, ela rebateu as acusações de ter emitido decretos orçamentários sem autorização do Congresso ou praticado empréstimos ilegais junto a bancos federais. E aí numa sessão de 14 horas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi questionada por opositores em clima tenso, mas respeitoso. O José Aníbal, por exemplo, disse que o legado que a senhora nos deixa nos está levando a um retrocesso devastador. E a avaliação do Senado é que a condenação em votação prevista para hoje é irreversível. São necessários 54 de 81 votos para que a petista seja caçada. E em depoimento à Folha de São Paulo, em entrevista à Folha de São Paulo, 52 senadores já declararam ser a favor do afastamento da petista, 18 contra e 11 não responderam. Agora, dá uma olhada nessa foto na capa aí da Folha de São Paulo. Momento guti-guti, né? Momento mimo no Senado. Quer dizer, os caras perguntam, questionam, batem, rebatem, e aí no intervalo vai todo mundo tomar cafezinho, olha lá. Aí todo mundo dá risadinha, bate nas costas, né? Ô, coisa linda, né? É um momento mimo, momento guti-guti lá no Senado Federal, no intervalo do depoimento. Você vê, põe a foto de novo aí na tela para dar uma olhada. Tá a Dilma, né? A Dilma, ao lado direito da Dilma ali, ó, o Aécio Neves, né? Que foi o seu opositor na última eleição. Aí aqui tá o Ricardo Lewandowski. E tem um outro aqui atrás, o Ricardo Lewandowski, que não dá para ver aqui na foto. Mas olha só, olha só como o pessoal... Olha a gargalhada do Aécio, a Dilma também fazendo biquinho, né? E todo mundo batendo papo ali no intervalo. Tá bom, parece que tava tendo um depoimento aí de impeachment de uma presidente da República. Bom, aqui ao lado, então, alguns destaques das falas dos depoimentos de ontem, né? A Dilma dizendo, hoje eu só temo a morte da democracia pela qual muitos de nós lutamos. Aí tem a frase aqui do Aluísio Nunes, golpe com supervisão do STF, com a senhora exercendo todo o direito de defesa em todas as instâncias, né? Contestando a fala da Dilma dizendo que tudo isso era golpe. Bom, aqui vem mais informações. Na Justiça, idosos obtêm decisões contra aumentos de plano de saúde. Tem mais informação aqui na Folha de São Paulo, trazendo argumentos pró e contra se enrolam em jiboia jurídica, é o que diz a coluna do Marcelo Coelho. E aqui são as informações mais importantes da Folha de São Paulo. Vamos para o Estado de São Paulo? Dá uma olhada na foto do Estado de São Paulo, olha lá. E aí a foto da Dilma, com o cotovelo apoiado na bancada, segurando a testa, é como quem diz, o que eu vou fazer no almoço de amanhã, né? Uma preocupação enorme da Dilma no depoimento de ontem, lá no Senado Federal. Deixa eu descer aqui um pouquinho para ver se tem mais informação aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. São Paulo, Rio e Brasília têm manifestações. Temer diz que não teve tempo de ver sessão. Então foram os destaques aqui para o Estado de São Paulo, que traz aqui também na legenda da foto da Dilma, o detalhe do Chico Buarque, né? Porque o Chico Buarque esteve ontem lá na sessão, acompanhando a presidente Dilma. Ela diz, após discursar, Dilma respondeu a perguntas de senadores. Lula e Chico Buarque estavam na galeria do plenário. Bom, foi o que diz aqui o Estado de São Paulo. Vamos para o Jornal à Tribuna? Cadê o Jornal à Tribuna? Trazendo o Jornal à Tribuna aqui, o Hospital de São Vicente interrompe cirurgias por falta de material. E já, já nós vamos comentar aqui uma notícia, uma notícia sobre esse assunto. Aqui diz que o Hospital Municipal Antigo Crê, em São Vicente, não realiza cirurgias ortopédicas desde julho, devido à falta de material para os procedimentos. E segundo um médico, há cerca de 30 pessoas aguardando para serem operadas na unidade de saúde e no mínimo outros 15 pacientes que esperam em casa para cuidar dos seus traumas. Além disso, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem estão com salários atrasados. Aqui também tem a região em pauta, debate os desafios da saúde. Embora não exista uma solução mágica para os problemas da saúde, os especialistas que participaram aí de um fórum, né? A região em pauta, declararam que para a situação melhorada é preciso fortalecer a rede básica, fazendo com que ofereça atendimento médico preventivo para a população inteira. E isso auxiliará no combate a dilemas como o déficit de 358 leitos bancados pelo SUS. Jornal Tribuna, que também traz aqui no destaque, União retém recursos para creches. Enquanto Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão e Itaiaem, receberam juntas 3,6 milhões do programa Brasil Carinhoso para investir em suas creches, o governo federal resolveu suspender os recursos que seriam enviados para Guarujá, Bertioga, Mongaguá e Peruíbe, porque as quatro cidades deixaram de utilizar o dinheiro que foi repassado nos anos anteriores. Isso pode ajudar a agravar um problema que já se tornou comum. A quantidade de vagas disponibilizadas na região e em diversas partes do país não é suficiente para atender a demanda. Deixa eu ver aqui mais informações aqui do Jornal da Tribuna. Vamos descer aqui um pouquinho a folha que traz a minha foto da Dilma. Impeachment é pena de morte política. Foi a fala da Dilma ontem ao Senado Federal, que depôs aí na sessão de julgamento, que foi até altas horas da madrugada. Também teve manifestação ontem, né? Um grupo de manifestantes contrário ao impeachment de Dilma Rousseff e ao governo de Michel Temer tomou parte da Avenida Paulista. Ontem à noite em São Paulo e a Polícia Militar então utilizou bombas de gás para dispersar as pessoas. No mesmo horário também foi registrado um protesto no Rio de Janeiro e os dois atos foram liberados pela Frente Brasil Popular. Descendo um pouquinho mais aqui ao Jornal da Tribuna, que traz aqui na esquerda sobre a morte do Samir Jorge Abduhaque. Vamos comentar daqui a pouquinho. Tem também em livro Ademir Demar, que retrata o lado irônico do amor. Tem mais também aqui, ó. Ah, aqui à direita, ó. Aqui à direita. Ó o Jornal da Tribuna dando crédito aqui para Santa Cecília. Muito obrigado ao pessoal do Jornal da Tribuna, hein? Falando aqui, ó. Mourão não comparece a debate na TV. É a TV Santa Cecília que realiza aí os debates dos candidatos a prefeito das cidades da nossa região e ontem à noite trouxe os candidatos à prefeitura da Praia Grande, né? E a TV então realizou esse debate com os candidatos e o atual prefeito da cidade, o Alberto Mourão, não apareceu. Ele não veio ao evento, não, por discordar das regras e acabou, lógico, sendo duramente criticado pelos rivais. E o debate ainda teve um outro incidente. Rosana Marques, que é outra candidata, passou mal durante uma resposta. Tem mais aqui, olha. CT aprende cinco veículos do Uber em Santos. E também a movimentação de cargas sobe 2,1% nos portos do país. Foram os destaques, então, do jornal A Tribuna. Chegando o Diário do Litoral, que traz também o destaque, logicamente, é o assunto do momento, é o assunto do dia, né? O impeachment da presidente Dilma Rousseff, traz aí a tese do golpe, não garante apoio a Dilma no Senado, e ao se defender no plenário a presidente afastada Dilma Rousseff, reiterou a versão de que o processo de impeachment é um golpe, mas não obteve o apoio necessário para reverter a situação. Descendo um pouquinho mais, descendo um pouquinho mais o Diário do Litoral, também dando destaque, o crédito aqui para o debate, né? Aos candidatos à Prefeitura de Praia Grande, destacando aqui a ausência do candidato Alberto Mourão, né? Então traz aqui uma foto dos estúdios da Santa Cecília TV com o debate de ontem. Também traz a informação de que Polícia Civil é morto a tiros em assalto em Praia de Guarujá. Fábio Simão Taliba, de 45 anos, ele reagiu ao assalto em um quiosque financiado na noite de domingo, e quatro homens participaram do crime. Outra informação que traz o Diário do Litoral, que trote para serviços de urgência pode gerar multa. O projeto passa em primeira discussão. E também traz a informação aqui do PIS, prazo para trabalhadores sacarem abono salarial de 2014, termina amanhã. Foram os destaques do jornal Diário do Litoral. E agora chegando aqui, o destaque aqui do Expresso Popular, que traz em sua manchete, pacientes mofam no antigo CREI em São Vicente. Por falta de material cirúrgico, o Hospital Público de São Vicente não realiza cirurgias ortopédicas desde julho. E aqui uma informação muito importante, é aquela informação que vai mudar a sua vida. Desencontro de Fátima com Bonner, o casal se separa após 26 anos. Pois é, ontem a Fátima Bernardes e o William Bonner, cada um no seu Twitter, divulgaram o mesmo texto, divulgando as pessoas, os seus fãs, as pessoas que lhe acompanham, que o casamento acabou. Não estão mais juntos, depois de muitos anos. Eles que se conheceram lá na bancada do Jornal Nacional, acabaram casando, tiveram três filhos e agora acabou. Acabou. Fazer o quê? Então, a notícia que merece destaque na capa do Jornal Expresso Popular. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Dá uma olhada aí, no Expresso Popular. Destaque no Expresso Popular, então, a separação de Fátima Bernardes e William Bonner. Tá bom. Vamos aqui mais informações do Expresso Popular, que traz aqui à direita. Se liga. Ah, tem sorteio do show do Péricles. Lá vai ter show do Péricles, sábado no Concai. Sexta-feira, o Alessandro Balson vai trazer a agenda cultural completa, aqui no Hora Geral, viu? Tem mais informação aqui, ó. Vai se esquentando aí. Dia 17 tem show do Roupa Nova no Portuários. Médicos de Santos acompanham em Roma a canonização de Madre Tereza. Também tem 5.004 vagas em estágios. Dão maior mole para jovens. Tem também a notícia da Dilma. Estamos a um passo de um golpe de Estado. Foi uma fala da presidente Dilma durante, ontem, no Senado Federal, né, no seu interrogatório. Tem a informação aqui, a foto do Copete, aqui, o atacante colombiano, que herda a vaga do Gabigol. E tem ainda muita camisa para suar, diz o Expresso Popular, e diz, vai que é sua, Copete. Tem também aqui, Polícia Civil é assassinado. Vou errar aqui, ó, tá escrito assassinal. Faltou aqui um D, viu, ó. Polícia Civil é assassinado no canto do Tortuga, no Guarujá. E deixa eu voltar aqui, a página para pegar essa foto aqui, principal. Não, não é do William Bonner. É essa aqui do lado direito aqui, porque o nosso assessor aqui para assuntos fotográficos, o Família PG, que também é nosso cinegrafista, entende tudo de imagem. Então diz aqui, Família, presta atenção, Camila se enrosca com parceiro de novela. Então essa é a Camila, que está segurando aí uma prancha de surf. Essa foto tá boa, Família? Tá boa a foto? Mais ou menos, você não gostou muito da foto? Não gostou? Enquadramento não tá bom, é isso? Cortaram um pedaço da prancha, entendi. Não tá bom. Então essas foram as informações aí, as principais manchetes dos jornais aqui da nossa cidade. E a informação no Hora Geral não para. A Polícia Civil prendeu dois homens apontados como autores da tentativa de homicídio contra Humberto Araújo Santiago, chefe do gabinete do vice-prefeito de São Vicente. A investigação sob o comando do delegado Dr. Luiz Ricardo de Lara Dias Jr. resultou na prisão de Anderson Martinez de Lima e Marcelo Granado Borg. O crime aconteceu no dia 11 de agosto, quando o chefe de gabinete retornava para casa. A Polícia Civil já identificou o mandante do crime e expediu um mandado de prisão contra Vassin Abdouni, que até o fechamento dessa edição, encontrava-se foragido. E morreu no último domingo, dia 28, aos 83 anos, o ator norte-americano Gene Wilder, devido a complicações do mal de Alzheimer. Em sua carreira, foi indicado duas vezes ao Oscar, uma como ator coadjuvante em Primavera para Hitler e outra pelo roteiro adaptado de O Jovem Frankstein. Mas foi o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que lhe rendeu a personagem mais marcante de sua carreira, o Willy Wonka. Tem a foto do Gene Wilder com o Willy Wonka aí, né? Olha lá, olha o Willy Wonka, lembra? Gene Wilder foi diagnosticado com Alzheimer há três anos, mas preferiu não revelar a doença ao público. Os amigos e parentes do Motoboy, Johan Ramos de Carvalho, que está internado há mais de um mês em São Vicente, fizeram um protesto na manhã de ontem. Eles protestaram contra o mau atendimento e a falta de material cirúrgico no Hospital Municipal de São Vicente. Johan se envolveu em um grave acidente de trânsito no dia 15 de julho, sofrendo várias fraturas. Segundo familiares, o jovem de 22 anos corre o risco de ter uma das pernas amputada e não é operado por falta de médicos e materiais. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informa que, para que uma cirurgia de traumatologia seja realizada, é necessário um processo de licitação para a compra de material. Mas, para os pacientes em emergência, os materiais estão sendo adquiridos em caráter emergencial. Agora, em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde? Vamos conhecer a movimentação nas estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. Mas, olha, atenção à neblina, viu? Na Cônico Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Atenção à travessia de Balsas. A travessia Santos-Guarujá operando agora com seis embarcações. Tem também agora o Jabertioga operando com uma embarcação. E São Sebastião Ilhabela operando com três embarcações. Você que vai a São Paulo, preste atenção ao rodízio de placas, viu? Automóveis com placas finais 3 e 4 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista entre 7 e 10 da manhã e entre 5 da tarde e 8 horas da noite. Hoje é terça-feira. O dia amanheceu hoje meio estranho, né? Parece que uma hora faz um vento frio, às vezes faz um vento quente. Afinal de contas, como é que vai ficar a previsão para hoje, hein? Confira agora no Hora Geral. A previsão para esta terça-feira é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Esse é o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, sempre ao vivo a partir das 7 horas da manhã com reapresentação às 4 horas da tarde. Excepcionalmente hoje não teremos a reapresentação do programa, tá bom? Excepcionalmente hoje não teremos, mas normalmente nós temos a reapresentação sempre às 4 da tarde. Agora eu quero falar para você do quê? Quero falar para você de coisa gostosa. Hum, vamos falar da degustador seria? Porque afinal de contas, essa hora bate aquela vontade de comer uma coisa gostosa. E o que não falta é coisa gostosa na degustador seria. Lá eles têm uma grande variedade de pães, bolos, tortas, doces, salgados. Vale a pena você conferir. Tem um café da manhã espetacular das 8 às 10 da manhã para você saborear coisas deliciosas. E você come um café da manhã, toma um café da manhã. Aquilo! Que aí você só paga com aquilo que você consumiu de verdade, né? Agora, à tarde, a partir das 5 da tarde até às 7 horas da noite é diferente. Porque já é aquele happy hour, você já tem um pouco mais de tempo, sai com o pessoal do escritório para tomar o chá da tarde. Então lá você paga um preço fixo e come à vontade. Pode chegar às 5 da tarde e ir embora às 7 horas da noite, tá bom? Não esqueça que também tem um almoço muito delicioso na degustador. Uma variedade muito grande de pratos quentes e frios. E aquela massa tradicional, você escolhe a massa e os ingredientes. E aí a massa é preparada na hora para você ir lá na degustador. Tem também o tradicional frango assado, todo mundo gosta, não é? De quarta a domingo. E tem o kit festa. Afinal de contas, o kit festa é o carro-chefe da degustador de doceria. Porque você vai fazer aquela festa de aniversário com o kit festa da degustador que todo mundo vai adorar. Mas não é só para aniversário, não. Vai receber aqueles parentes aí na sua casa? Você vai fazer aquela confraternização no final do dia no escritório? Também pode. Então você entra em contato com a degustador, faça a encomenda do seu kit. E aí marca um horário direitinho para você retirar lá. Pega tudo muito fresquinho, salgadinho, quentinho, tá bom? 1-34-68-5707. É o telefone da degustador de doceria. 3-4-68-5707. A degustador de doceria que fica na rua Martim Afonso 479 no centro em São Vicente. Olha, não esqueça que nós na sexta-feira aqui vamos sortear um kit festa degustador de doceria entre todos os aniversariantes inscritos no nosso programa. Então se você não se inscreveu ainda e faz aniversário durante essa semana, mesmo que já tenha passado o seu aniversário, pode ter sido na segunda-feira, não tem problema. Você pode se inscrever até sexta-feira nos nossos telefones 3041-6777 ou então pelo nosso WhatsApp 98138-7000. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, viu? É muito rapidinho, a gente já volta com o nosso convidado de hoje, que é o Humberto Chaloba. Ele é jornalista, ele é professor, camarada entende de tudo. Vamos falar muito de política aqui também. Vamos falar aí sobre esse processo da Dilma Rousseff. Mas isso é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, no Hora Geral, aqui na Santa Cecília TV. Aguarde. Já estamos de volta ao vivo aqui pela Santa Cecília TV com mais um Hora Geral. Olha, você pode entrar em contato conosco, ainda tem o nosso e-mail, que é o horageral, arrobaeuestocomvocê.com.br. Está na tela aí, horageral, arrobaeuestocomvocê.com.br. Você prefere o telefone? Então liga 3041-6777. 3041-6777. Ah, mas eu sou da tecnologia, eu prefiro o WhatsApp. Não tem problema, você pode participar pelo WhatsApp também. Aliás, pelo WhatsApp é oportunidade para você mandar uma mensagem de texto, pode ser de áudio, pode ser em vídeo. Fique à vontade. 981-387-000. 981-387-000. Em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte no Hora Geral. Infelizmente, no Bloco de Esporte, hoje temos uma notícia triste, né? Faleceu ontem o ex-presidente do Santos Futebol Clube, Samir Abduhraq, aos 75 anos. Ele estava hospitalizado há mais de uma semana e tratava um câncer. Abduhraq foi presidente do clube entre 1994 e 1999. E durante a sua gestão, vários atletas foram descobertos, como Marcelo Passos, Jameli, Giovanni, também o Narciso. Foi também no mandato dele a inauguração do centro de treinamento, ali na Martins Fontes, e a reformulação da Vila Belmiro, com a troca do gramado, a nova iluminação e também a construção de arquibancada. Bom, no Hora Geral de hoje recebe o nosso convidado Humberto Chalobo, que é jornalista, é professor e amigo nosso. Como é que vai, Chalobo? Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Hora Geral. Estamos aí num momento turbulento na política. Tivemos ontem, então, a Dilma Rousseff lá no Senado, apresentando a sua defesa, respondendo aos questionamentos dos senadores. E aí, o que você acompanhou? O que você achou disso tudo? Acompanho uma parte, porque foram 14 horas que a presidente ficou junto com os senadores respondendo as questões. Eu acho que, dificilmente, o que a gente nota é que, apesar de todo o esforço nas justificativas e nas ponderações da presidente, eu acho que já tem um quadro consolidado. Os senadores, pelo nível das perguntas e pela posição de cada um, pelo menos na parte que eu acompanhei, a gente nota que, evidentemente, aqueles que do grupo de apoio à presidente se manifestaram, quer dizer, deram condições para ela colocar algumas questões e questionar todo o processo, mas a grande maioria, eu acho que já está consolidado o voto e eu acho que é uma questão de encaminhamento, de tempo. E é uma discussão que se abre, realmente, né? Essa questão da lei da irresponsabilidade fiscal, que ficou na pauta de toda a discussão, de ter descumprido ou não descumprido. E a gente sabe que o julgamento foi todo de caráter também político. Eu acho que envolveu as duas coisas. A primeira é o princípio de que o gestor, hoje, de maneira geral, deve ficar mais atento, porque eu acho que vai abrir um precedente também de que os gestores que, por acaso, burlarem determinadas, ou utilizaram alguns subterfúgios para poder fugir da legislação, tem que ficar mais atento a partir de agora, porque se uma presidente foi destituída do cargo tendo em vista ter feito decretos não autorizados, né? Ter agido incorretamente, eu acho que todos os governadores, prefeitos, vão estar feitos também essa nova decisão, essa nova jurisprudência, vamos chamar assim, que vai se criar em torno desse assunto. Mas se nota também que foi estritamente político, que envolveu também a questão do Petrolão, acho que foi um julgamento que se estende também de caráter nessa área. E aí eu acho que fica aquela também, para todos nós brasileiros e mais geral que estamos acompanhando, eu acho que ficou um pouco assim esse sentimento que é o roto e o esfarrapado. Então, a gente sabe que muitos senadores, dos deputados também, incorreriam num processo de rigor da lei e também não estariam lá para poder votar. Então, são as contradições brasileiras, são os paradoxos aí do país, que já dizia Mário de Andrade, em 1922, quando ele escreveu o Macunaíma, que nós somos o povo do herói sem caráter, né? Pois é. Então, acho que nós temos que refletir sobre isso e é um aprendizado constante, acho que a democracia está permitindo isso. Sem dúvida. Que a gente aprimore, que a gente aperfeiçoe. Essa eleição municipal também já vai ser uma experiência nova, tendo em vista a restrição do tempo para as campanhas e também o impedimento de patrocínios pelas empresas. E até por conta da situação econômica também. Sim, também. Então, acho que é uma novidade que a gente vai ter essa experiência também para poder ir aprimorando. Acho que é uma questão de aprimoramento, realmente, né? A participação do cidadão é cada vez mais importante. Agora, no caso do processo de impeachment, a sessão volta hoje, né? Logo daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. E são necessários 54 votos. Sim. Hoje teremos a fase dos depoimentos, né? Isso. Então, cada senador terá 10 minutos para falar. Então, quer dizer que é um dia inteiro em que nós teremos os senadores... E amanhã ainda tem uma parte que tenha feito algumas ponderações e depois a votação. Provavelmente teremos mais umas 13 horas, como tivemos. Estão se estimando. Estão fazendo as apostas, né? Pessoa política. Mas está se estimando que terão 59 votos, acho que, favoráveis ao impeachment. São necessários 54. Sim. Acontecendo isso, a presidente Dilma Rousseff automaticamente é afastada definitivamente do cargo, né? E o presidente Michel Temer, que até então é um presidente interino, torna a ser um presidente definitivo. Sim. Uma questão que está sendo debatida agora no Senado é assim. Se isso acontecer, automaticamente a presidente Dilma Rousseff ficaria inelegível durante oito anos. Sim. Agora, me parece que está tendo uma conversa lá para ter um outro tipo de debate para que isso seja uma outra etapa. Vamos discutir primeiro o afastamento da presidente? Agora vamos discutir se ela vai ser inelegível. Será que isso é possível? É, eu acho que tudo é possível. Então, principalmente no âmbito jurídico, né? E você tem um Supremo que vai deliberar sobre essas questões. Esse é o processo que a gente está conhecendo de aprimoramento. O próprio processo de impeachment, com essa presença do Supremo, na orientação do processo, eu acho que dessa vez consolidou realmente uma maneira de se fazer. Então, eu acho que da mesma forma que vai ocorrer para essa questão também da lei da ficha limpa, né? Que houve algumas alterações agora, que foram imperceptíveis, mas que a gente julga importante, que, por exemplo, os candidatos que tiveram, que foram prefeitos ou governadores, e que tiveram contas reprovadas para o TCU, já poderão concorrer. Quer dizer, aí você já abre mais um... Já abre um precedente, né? Que o conceito é de que quem tem que julgar é as legislativas, as câmaras, né? O legislativo estadual ou, no caso, o que está acontecendo no Congresso. Então, já abre um precedente, porque você também passa a delegar exclusivamente ao legislativo a capacidade de poder retirar o governante. Quer dizer, é um regime parlamentarista ao contrário, né? Então, eu acho que muitas questões não estão muito claras. E o próprio processo, de acordo com a necessidade, vai... O que a gente... A conclusão é a seguinte, se a população, o eleitor comum, não participar, não se interessar, não descobrir o passado daquele candidato, o que ele realizou, na experiência que ele tem, só assim que a gente vai conseguir aprimorar com essa participação. Infelizmente, a gente tem que entender que o que está acontecendo é reflexo daquilo que nós somos. É um reflexo do perfil da nossa população, do perfil da nossa cultura, que a gente tem que aprimorar. Eu acho que é uma questão de tempo, realmente, de prática, né? Democrática. Eu estive conversando recentemente com um dos convidados, agora não me recordo com quem, mas nós estávamos falando sobre as denúncias, principalmente da Lava Jato. Jalob, você acredita que, com o afastamento da presidente de um caso aconteça, essas delações, isso vai parar, que estaria acontecendo só nesse momento transitório, ou essa investigação deve continuar? Ela deve, ela deve, sempre, né? Eu acho que é uma questão, não só essa delação em relação a Petrobras, acho que tudo, das pequenas coisas. A gente costuma dizer o seguinte, que a gente está muito preocupado com o macro. Então, é importante que se preocupe com esse escândalo que se tornou até, né, diante da dimensão e as personalidades que foram envolvidas. Mas nós temos o nosso micro campo, né? E essas coisas acontecem no micro campo também, acho que de forma muito mais corriqueira do que acontece em nível geral, né? E esses processos se instituíram no país de uma forma cotidiana. Então, os processos de financiamento de campanhas, eu acho que, de certa forma, eu acho que se comete alguma injustiça quando se isola só a crítica, se concentra a crítica só num partido ou só numa pessoa. Eu acho que ela tem que ser também interpretada como uma crítica que deve se estender a muitas outras legendas e muitos outros políticos, que essa prática é uma prática cotidiana. Eu acho que essa questão do financiamento das campanhas, essa promiscuidade existente nesse processo, ela sempre existiu, né? Quer dizer, agora se tornou mais evidente, as pessoas somaram mais conhecimento, até em função da própria imprensa ter essa liberdade de expor situações, desse debate ter ganhado essa dimensão. Mas eu costumo dizer que seria importante que as pessoas fossem às câmeras municipais, descobrir qual o trabalho que eles estão fazendo, de que forma eles estão gastando esses recursos, que eles cobrassem a transparência conforme já determina a legislação. Você vê que é absurdo. 80% ou 90% das nossas câmeras aqui da região, que saia do Brasil, e as prefeituras não cumprem a lei de responsabilidade e transparência. Quer dizer, você não tem as informações que deveriam estar constantes nos sites, como diz a lei. Então, quer dizer, se a gente cobrasse mais e tornasse essa questão mais efetiva, que desse mais importância, eu acho que as coisas vão se aprimorando, né? A partir da maior fiscalização da população, de maneira geral. Sem dúvida. O assunto é palpitante e o telespectador quer participar. E a gente já tem pergunta de telespectador. Vamos colocar na tela a pergunta do nosso telespectador, que é o Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, em Santos. E ele diz, como diretor de faculdade, qual é a sua avaliação sobre o movimento estudantil na área política? É, bom dia, Uriel. Um grande abraço aí, Uriel, que é um grande telespectador aqui da Santa Cecília TV. É um telespectador sempre atuante. Eu acho, Uriel, que o que aconteceu na área estudantil foi mais ou menos assim o que aconteceu com a área de sindical, né? Houve uma certa, vamos dizer assim, profissionalização do processo e se abandonou um pouco os ideais que moviam a juventude e, no caso, o sindicalismo de maneira geral, né? Se tornou um processo muito profissional e se criou alguns hábitos que não deveriam existir hoje, né? Você vê que a questão até do imposto anual sindical que desobriga, que financia todo esse processo. E a parte, hoje houve uma partidarização de todo esse processo. Eu acho que aí é onde houve o erro, né? Quer dizer, os movimentos se partidarizaram, se ligaram a partidos políticos. Então, se eles fossem, na essência, o movimento expressasse realmente o sentimento dos estudantes, né? O interesse dos estudantes, você acha que seria importante nesse cenário atual. Mas, na medida em que você partidariza, você segmenta, né? E você acaba encontrando os contraditórios naturais do processo político que impedem que, às vezes, as ideias que defenderiam os estudantes elas sejam observadas de maneira mais correta. Então, eu acho que houve um certo desvio. E a gente vê que isso, o que ocasionou? O afastamento dos estudantes. O estudante não quer ir num partido político. Ele quer ir numa entidade que o represente enquanto estudante. O trabalhador não quer ir num partido político. Ele quer ir num sindicato que o represente enquanto trabalhador daquela profissão. Então, eu acho que houve uma certa... Não que essas entidades não possam ter uma representação política, não possam se expressar em determinados momentos, como é o caso da OAB, como é o caso da própria Federação Nacional de Jornalistas, que podem se manifestar politicamente em determinado tema político, mas não podem se afastar do princípio primeiro, que é o quê? Defender a categoria, que é defender os ideais daquilo que eles representam. Então, eu acho que essa partidarização é que acabou diminuindo esse movimento, acabou criando uma situação ambígua, que não favoreceu que as pessoas continuassem. Eu vejo um afastamento muito grande de estudantes e lamento muito. Sim, sem dúvida. Nós fomos uma geração que tivemos uma presença política. E essa questão da geração que você comentou, eu ia comentar sobre isso e perguntar a tua colocação. Entre os grandes movimentos estudantis, para hoje, nós tivemos um período militar entre eles. Isso teria interferido também? Sim, de certa forma, sim. A pessoa acabou sendo rotulada. A ideia do bicho grilo. Então, eu acho que não só isso, como a repressão em si, o temor de a pessoa se tornar uma vítima do processo, até com questões físicas. Então, eu acho que houve uma interferência, mas não foi determinante do meu ponto de vista, porque eu acho que foi uma coisa que já passou, mas perdurou esse sentimento de que a entidade já não é a representação daquilo que o estudante pensa realmente, ou se atualizou para as novas demandas estudantis. Então, eu creio que isso é que, de certa forma, não só, eu citei os estudantes, mas é o caso dos sindicatos, que só sobrevivem por causa, porque é uma questão imposta. Porque se você tirasse o imposto sindical, você não teria, acho que, 80% dos sindicatos que existem hoje, que eles vivem da verba destinada de uma forma obrigatória. Eu acredito que o trabalhador, espontaneamente, não tem interesse nenhum se sindicalizar. São poucos que têm categorias que têm essa organização e essa consciência, vamos dizer assim. E a mesma coisa com o estudante. O estudante não se sente representado. Até para você, hoje, montar um diretório acadêmico é difícil. É difícil, né? É diferente, né? É uma época diferente. Diferente. Humberto Solob é o nosso convidado de hoje. E, olha, você pode participar fazendo a sua pergunta, né? Nós temos o 3041-6777, temos o nosso WhatsApp, o 981-387-1000. Aliás, tem muita gente participando pelo nosso WhatsApp e se inscrevendo para o sorteio do Kit Festa da Deguste na sexta-feira, né? Quem está fazendo aniversário. Então, continue participando. Você que faz aniversário nesta semana, não precisa ser exatamente no dia que você faz a inscrição. Você pode já ter feito aniversário na segunda ou vai fazer na sexta, por exemplo. Pode se inscrever agora. 3041-6777 ou 981-387-1000 ou até pelo nosso e-mail, o horageral, arroba, euestocomvocê.com.br. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o Hora Geral e o nosso convidado, Humberto Chalube. Guarde. Estamos de volta com o Hora Geral ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Estamos recebendo o nosso convidado de hoje, Humberto Chalube, que é jornalista, é professor, que gosta de política também. Aliás, a gente estava conversando aqui em Órfalan sobre a eleição desse ano. Está sendo uma eleição diferente. Você até comentou aqui a respeito até por conta do tempo, né? Da televisão que ficou restrito. Algumas restrições com as novas regras da legislação. E a gente parece que não está em campanha eleitoral. A gente não vê a campanha na rua, por exemplo. Será que é porque ainda está no começo e a coisa vai se acirrar mais para frente? Ou porque é realmente uma eleição diferente? Eu acho que é uma eleição diferente pela imposição da legislação. Primeiro que você reduziu o tempo de campanha, de permissão de campanha. Segundo, as restrições da ordem econômica, para você arrecadar. Então, hoje, só pessoa física ou recurso próprio. Então, invariavelmente, acho que 90% dos candidatos não têm recurso próprio. Até porque muitos são motivados para conquistar depois o recurso próprio, né? Depois que assumem. E a restrição decorrente do financiamento acabou limitando o que você pode investir em material de publicidade. Então, acho que vai ser uma campanha... Mas, por outro lado, se você pensar, o conceito é um conceito interessante, porque vai obrigar a pessoa a ter uma participação na comunidade. Então, de repente, você vai ter as comunidades e aí entra um pouco na questão que eu acho que nós deveríamos caminhar para isso, que é o voto distrital. Então, você imagina uma cidade como Santos ou mesmo Pra Grande, que você poderia ter dois... Aqui em Santos, no caso, nós temos três zonas. Você poderia ter três distritos. No caso de Pra Grande, se temos uma ou duas zonas. Então, você teria dentro daquele ambiente a disputa dentro daquela representatividade, que eu acho muito mais interessante, porque você aproxima o candidato daquela comunidade. Então, a comunidade passa a conhecer, a conviver com aquela pessoa, saber do histórico dela, saber que tipo de papel ela exerce ali naquele processo, que tipo de atuação ela tem historicamente. Então, esse que é interessante. Isso vai obrigar as pessoas a fazer isso. Por isso que a gente está vendo surgimento de muitas candidaturas, por exemplo, da parte religiosa. Por quê? Porque esse, por exemplo, o pastor ou missionário, a pessoa que atua nessa área, ele tem esse contato com a comunidade. Então, ele passa a ter também essa presença. Então, por um lado, dificulta a pessoa que está começando na política, por outro, obriga essa pessoa, a partir daí, a ter esse convívio, quer dizer, a ter realmente uma atuação política, efetiva naquela comunidade. Isso no caso do vereador. E como diz na linguagem popular, o candidato tem que bater perna nessa campanha. Exatamente. Tem que gastar muita sola, muita saliva e sola. E não só para os candidatos a prefeito, como para vereador também. Exatamente. Principalmente para vereador, que você vai precisar do coeficiente. Esse ano, há uma estimativa que o pessoal vai ter muitos votos nulos, brancos, por causa disso. A gente vai ter também, acho que, uma abstenção muito grande também, o desinteresse, motivado por esse quadro geral que nós estamos tendo agora. Exatamente. De desilusão em relação à classe política. O cara fala que é político, o cara até fala assim, puxa, esse cara é político. E isso é ruim, porque às vezes se afasta as pessoas de bem, as pessoas boas, que às vezes não querem ter essa relação. E que poderiam estar contribuindo de alguma forma. Sem dúvida. Pessoas que poderiam estar participando e não participam porque elas não são motivadas a viver em um ambiente dessa natureza. E Xalob, dentro das cidades aqui que é possível haver o segundo turno, você acredita que vai haver o segundo turno dentro do cenário que você vê hoje, com os candidatos que nós temos hoje? Olha, eu creio que São Vicente provavelmente vai ter dois turnos. Cubatão não vai ter, porque lá a eleição corre num turno só. que é a quantidade de eleitores. A Praia Grande vai ter a possibilidade. Eu acho que esse ano também há um grande risco de ter dois turnos também. Eu acho que essa, apesar do atual prefeito estar, já está meio assim um certo desgaste em função do tempo. Guarujá. Então, acho que assim, e Santos, eu acho que a tendência é que não haja segundo turno, pelo menos o que está indicando as pesquisas. Mas eleição é eleição, tudo pode acontecer, né? E por mesmo esse tempo curto e esse desinteresse geral que a gente está sentindo aí, eu acho que dificulta e quem já está, eu acho que favorece muito, porque tem mais tempo também, todo o quadro de coligações que foi feito, vai favorecer muito isso, né? Eu acho que vai ficar por aí mesmo. E no caso da eleição para a vereadora, em Santos, por exemplo, você acha que vai ter uma renovação muito grande? Ou não? Eu acredito que vai ser pouca renovação. Pouca renovação? Por causa dessa questão que eu falei, que é a questão da... Os pequenos candidatos aí que nunca tiveram participação, eles vão ter mais dificuldade de chegar na população, né? Então, aqueles que já têm um certo trabalho feito, o vereador que já tem uma base estabilizada, ele leva vantagem em relação aos outros, né? Então, acho que quem deixou para fazer campanha agora, né? Você vê a mesma questão das redes sociais, né? Você vê que está tendo uma certa restrição já o próprio mecanismo, né? Do Facebook, essas redes sociais, eles são limitadores, né? De ambientes. Então, o cara acha que vai colocar lá, vai para... É verdade. Não é bem assim. Nessa questão da renovação em Santos, principalmente, nós teremos um diferencial, porque nós temos muitos vereadores atuais, que são candidatos à vice e outros que já disseram que não vão disputar na reeleição. Então, alguns novos entrariam nessas cadeiras. Sim. Mas talvez sejam aqueles... Não, mas você tem candidaturas que já foram, que estão voltando. É, exatamente. Então, acho que assim... Para os mais novos, vai ser mais difícil. Você vai ter uma renovação de quem está, mas não de quem já nunca esteve, né? Acho que, assim, calouros vão ser muito poucos aí. Nós vamos ter poucos calouros, né? Mas eu acho que faz parte do quadro atual. É que nem eu falei, eu acho que a gente tem que cuidar mais do micro, né? No nosso quintal. Eu acho que quando a gente... É aquela coisa, nós temos que ir na reunião do condomínio, do prédio, né? Começar por aí, né? Então, acho que assim é uma... A democracia impõe esse tipo de participação. A não ser que a gente queira viver numa monarquia, que não é o caso nosso, né? Ou viver numa ditadura, onde tem um que lá que manda em tudo e ninguém participa de nada. Então, a gente tem que aprender a participar. Isso vem de pequenininho. Nós temos que fazer isso desde a base e induzir as crianças, os jovens, a participar de uma forma mais positiva. Eu acho que o que a gente tem que aprender no Brasil é que a pessoa pode ser sua adversária política no campo das ideias, no campo dos projetos, mas ela não é sua inimiga. Não é inimiga. É verdade? Então, a gente tem que superar isso de ficar esse ranço. Sim. E quando acaba uma eleição, a oposição se coloca... Quem perdeu, se coloca de sistematizar uma coisa negativa para prejudicar. Então, eu acho que é essa maturidade que espero, quem sabe, um dia a gente alcance, é que vai levar realmente o processo a ser um processo valioso. Jalob, o Boca News também tem promovido pesquisas eleitorais. E como são realizadas essas pesquisas? A gente realiza com base nos dados que a gente tem do IBGE, que faz um confronto, que traça o perfil da população. Observa também a quantidade das zonas eleitorais proporcionais, separa para o sexo. Então, você tem toda uma estratificação para definir o perfil do eleitor. E a partir daí, você monta a pesquisa com base na proporção de eleitores com esse perfil. Então, são tantos homens, tantas mulheres naquela zona. Sempre baseado no... Então, você faz uma estratificação e define os locais de entrevista onde tem mais concentração desse perfil de eleitor. E aí, dentro dessa metodologia, você aplica os questionários para depois apurar o resultado. E, graças a Deus, até hoje, a Enfoque, junto com o Boca News, tem tido a competência de ter o resultado se espelhar ao que acontece nas urnas. São mais de 20 anos já fazendo. Tem um outro assunto também que está aí na imprensa, tem entre os comentários, é o embate entre os taxistas e Uber. Tem sido rotineiro e ontem à noite não foi diferente. Após dois homens cotarem o preço de uma viagem para o aeroporto de Cumbica e decidiram ir de Uber. E aí, o carro chegou e a discussão começou. E foi ali na Tolentino Figueiras, no Gonzaga. A polícia e a CT foi acionada, quando a principal crítica é o não cumprimento da lei municipal que proíbe a atuação do Uber na cidade. Qual é a tua opinião sobre esse assunto Uber? Eu acho que a gente não pode ir contra a maré. O progresso exige. Então, eu acho que é a mesma coisa que se falava na época dos estivadores. Daqui se criou o Ógmo, que foi uma discussão muito grande. Infelizmente, as profissões vão se alterando. Elas vão se aprimorando. E o taxista, acho que é inevitável. Vai ser uma briga que a demanda quer, o usuário quer um serviço de qualidade e pagar menos por isso. Agora, eu acho que tem que ser exigido o Uber, às vezes, as mesmas condições que são exigidas do taxista. Se ele cumprir e oferecer um serviço de qualidade, eu acho que a concorrência é inevitável e salutar para o usuário, não é verdade? Então, acho que tira as pessoas da zona de conforto. Infelizmente, a gente sabe que muitas das pessoas dependem desse trabalho e sofrem com isso. Mas você não vai conseguir controlar essa maré. A coisa chegou e vai ficar. Não tem como você ficar relutante. As coisas vão acontecer porque são boas e as pessoas querem. Então, eu acho que é a mesma coisa que você querer evitar o progresso que aconteceu. Por exemplo, a gente tem que reconhecer a questão do porto. que houve uma modernização. Hoje, você tem uma maior dinâmica no porto. Agora, resultou em danos para alguns trabalhadores. Resultou. Isso foi inevitável. Teve a época de poder se aperfeiçoar, de estudar. Então, a gente, infelizmente, eu acho que é inevitável. Eu acho que vai ser uma briga que não vai ser bom para ninguém. Então, seria inconveniente, talvez, os taxistas também encontrarem formas junto com a prefeitura para poder também estimular. Às vezes, o taxista também quer melhorar, ele precisa de um auxílio também para melhorar. Às vezes, ele precisa de um financiamento para comprar um carro novo, uma condição melhor para que ele possa pagar. Às vezes, ele precisa de uma condição melhor para a compra de combustível. Eu acho que aí, sei lá, se discutir uma forma também de se chegar a um denominador comum. Agora, o que o usuário questiona é assim, poxa, por que eu pago menos no serviço de mais qualidade? Como é que essa pessoa consegue fazer um serviço de mais qualidade cobrando menos? O usuário questiona isso. Aí, você pode falar, não, mas ele não paga imposto. Então, que pague o imposto, que faça tudo ou que se exente às outras pessoas de fazer. Então, acho que é essa discussão que deveria ser feita. Agora, você proibir é impossível, né? E os taxistas por outro lado... É a mesma coisa que você proibir hoje a pessoa de caçar o Pokémon, né? É verdade. Você não vai conseguir, né? Porque o meio já está induzido, né? E os taxistas por outro lado também devem sempre brigar por dar um bom atendimento e prestar um bom serviço. Sim. Esses dias, eu vi um táxi parando em um determinado lugar para que um passageiro descesse e o motorista desceu para retirar a bagagem do porta-malas e o motorista, o taxista, estava de chinelo havaiana, de bermuda, xadrez e uma camiseta regata. Sim. Então, quer dizer... É verdade. Não, isso... Eu acho que é assim... Ninguém quer acabar com a função dos taxistas e sabe a importância que tem. E sabe o valor que tem. Agora, as pessoas também têm que ter consciência que elas têm que melhorar, não é verdade? Então, eu acho que isso acontece realmente em Santos, né? Agora, outra distorção também do taxista, que quando se criou o taxista, é para que a pessoa portadora do direito de ser o taxista, né? Do porte, fosse ela, né? Hoje, você tem também pessoas que terceirizam. Sem dúvida. O cara, né? O assunto é muito discutível e tem que voltar para a gente conversar mais. Humberto Salô, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica até o final do programa que a gente vai encerrar com os aniversários antes de hoje. Vamos mandar um parabéns aqui para o Cristiano Santana. Alô, Cristiano Santana. Parabéns, menino. Felicidades para você. Tem foto? Olha lá o Cristiano. Tem também o Marco Alves, que está fazendo aniversário hoje. Tem a Tainara Alves, também fazendo aniversário. Beijo no coração. Na operação de câmaras, o Família PG. Na pré-produção, o Douglas Teixeira. Pós-produção, o Lindemar. A direção de imagens é do Nasson. A operação de áudio, do Beninho e do Lucas. Também o apoio técnico, do Anderson. A operação de TP e coordenação, de Alessandro Balsi. A supervisão, de Douglas Gonçalves. Vem aí o Bom Dia Baixada com Paula Paparelli. Excepcionalmente, hoje não vai ter representação às quatro da tarde. Mas você pode rever este e outros programas no site ouestocomvocê.com.br. E voltamos amanhã ao vivo, às sete da manhã, aqui na Santa Cecília TV. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti